Fala futuros meijinhos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro na mira do PRO e hoje estamos trazendo a terceira partida de Sota Fuji 3 Coroas vs Masayuki Toyoshima Ryuo mas antes já deixa aquele seu curtir que ajuda muito o nosso canal e se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho e todas as notificações dessa forma você não perde nenhum de nossos vídeos então sem mais delongas, bora para o vídeo E aí pessoal, hoje eu vim trazer para vocês a terceira partida pelo título do Ryuo jogada entre o Fuji Sota de Cente e o Masayuki Toyoshima de Goten a gente vai ver uma partida diferente das duas anteriores que foi uma partida que foi uma linha de Kakungawari então a gente vai ver como que foram os nossos iniciais da partida aqui e eu marquei aqui os movimentos padrões aqui da abertura que foi no caso aqui, abre o peão de torre por parte do Fuji Sota o Masayuki Toyoshima abre com o peão de 8x4 também agora o Fuji resolve abrir o peão de 7x6 aqui dando início a entender que vai entrar numa linha de torre dinâmica ou está bem definido ainda né pessoal aqui você pode ver que o Masayuki Toyoshima ele vai desenvolver assim o peão de torre aqui coloca esse bispo aqui para defender a entrada do peão para prevenir, aqui a gente tem várias opções né, por parte do Fuji que ele pode jogar a torre aqui na casa de 8x8 para entrar no Kaibisha ou até mesmo entrar na casa de 7x8 para San Ken, enfim a gente sabe que partido de profissional tende a ser mais torre estática quando torre estática aqui no caso o Torre Chama ele abre o peão do bispo oferecendo, dando oportunidade para o Fuji de continuar com a Kakugalari aqui o Fuji resolve colocar esse prato aqui apoiando o bispo para se tiver uma troca esse bispo aqui ele vai estar fazendo o papel do bispo ele vai estar protegendo a entrada do peão aqui aqui o Torre Chama ele faz a mesma coisa só que com o general de ouro né porque você pode observar que em duas peças defendendo o bispo ele pode seguir tanto com capturar com prata ou capturar com ouro vai dar o mesmo resultado aqui se for capturar com ouro por exemplo tipo no caso de uma troca assim vai ficar uma linha meio estranha né então aqui no caso segue na partida aqui o Fuji avança o peão da torre pode ver que agora o Alexandre entende a vou colocar aqui o bispo vou fazer a troca ele optou por fazer a troca aqui né o Fuji captura com prata como eu tinha dito anteriormente que ele previne a entrada desse peão aqui então pessoal a gente vai direto para o outro lance aqui da posição chave que a gente vai analisar né aqui no caso a gente vai vou continuar falando de movimento que aqui é general de prata para a casa 2-2 o Fuji ele joga avança o peão para 1-6 o Torre Chama ele avança esse peão também protegendo os futuros ataques aqui na lateral que geralmente são bem perigosos e aqui tem desenvolvimento padrão para as pratas costumam subir mesmo né aqui no caso o general de prata ele sobe para essa casa aqui o de 3-7 aqui o general de ouro ele tende a dar uma defesa para o prata ele pare com que as peças sigam conectadas aqui né no caso aqui o general de ouro ele vai proteger essa casa aqui não tem como avançar e também não tem como ter nenhum drop de bisco por exemplo e aqui você pode ver que vai seguindo o desenvolvimento padrão a posição que eu quero mostrar para vocês é a posição número 27 que aqui no caso a gente vai ver qual que é o intuito de eu querer analisar essa posição no caso é essa aqui por exemplo aqui você vê que o Fuji ele avança o peão justamente para poder abrir a posição né uma coluna que a torre pode ocupar atacando aqui a prata ou fazendo alguma alguma tática assim para poder puxar esse prata para cá porque repara que se o prata vinha para cá ele não tem como voltar né porque essas duas casas aqui vão estar ocupadas pelos próprios peões do Toshino então aqui como que seguiu a partida aqui beleza veio a troca geralmente aqui quando é partida entre pessoas amadoras né no caso a gente só coloca esse peão aqui para poder expulsar o prata daqui o peão em 3, 4 aí geralmente ou a gente volta com o peão para um desses dois né e segue a partida aqui como a gente vai ver aqui o do Hechim ele prefere dar continuidade né aqui no se tomar de peão aqui por exemplo tem várias, fica um buraco aqui nessa casa podendo ser utilizado no futuro então acho que o Fuji ele preferiu manter a estrutura toda aqui não vale a pena trocar o general de prata por uma torre por parte do Hechim então aqui a gente vai ver como que segue né aqui nessa posição aqui ele oferta a troca dos pratos a parte do Fuji que ele aceita aí você pode ver que o material está um pouquinho qualquer coisa de vantagem para o Fuji então aqui pessoal veio do Hechim a recapitular esse peão aqui para poder seguir aquela troca que a gente viu no partido o melhor seria ele ter avançado o peão de 4-3 para 4-4 aí no caso aqui teria um drop de bisco para a parte do Fuji atacando aqui esse ponto você pode ver que vai ser uma coisa muito vantajosa para ele né caso os planos dele se concretizem aqui não foi assim que seguiu então o Hechim ele recaptura o peão aí tem essa troca do prata repara que essa coluna aqui na torre ela vai tem que tomar cuidado porque geralmente quando tem um ataque forte aqui quando você coloca a torre nessa fileira aqui por exemplo o Hechim ele vai ter que se mover para correr né e aí vai ficar a vontade para o Fuji no caso aqui segue o General de Prata aqui tanto para dar apoio para esse peão também para poder avançar no caso aqui aí aqui segue aquela linha que a gente tinha visto agora de tentar fazer esse prata recuado aí prata realmente sai aí avança peão para 2-4 peão por 2-4 prata por 2-4 por que não tomar de torre né vocês devem estar perguntando simplesmente porque aqui dá para pegar e colocar um peão aqui e está defendido a posição então aqui segue a retomada com prata esse aqui é um defluge só para poder puxar a torre para poder fazer um ataque nela foi o que aconteceu aqui aí aqui a gente coloca ela nessa coluna você pode ver que está bem pressionado porém aqui tem três peças defendendo essa coluna 3 aqui então como que segue a partida o disco ali é ofertado uma troca aí no caso o Fuji nesse caso ele poderia optar pelo desenvolvimento do ouro poderia vir a troca e tomar com este ouro aqui aí agora você pergunta por que porque se tomar com este ouro aqui simplesmente esse lado aqui não vai ter defesa nenhuma então a gente vai ver como que vai ser a partida original que a gente parou aqui agora foi aquela linha que a gente viu e agora você vai ver que tem vários blocos táticos que podem seguir aqui nessa posição que é algo que é dentro das teorias da abertura da Kugawari então aqui pessoal a gente está em posição mais avançada no partido a gente não vai ver ali interessante ao longo de verificar muitos games então vocês podem ver que o general de ouro está atacando a torre nesse caso aqui é melhor se eu tomar esse peão então eu vou poder colocar tudo aqui para poder recaturar esse peão aqui e abrir a posição toda e segue realmente nessa linha aqui que a gente está vendo aí esse bispo ele tem o intuito de sim atacar esse peão e poder pegar a lança ali aí aqui como que a gente defende essa posição aqui né pode colocar a lança aqui nessa casa aqui por exemplo só que aí não vai juntar muito, você vai perder tempo aqui já é melhor atacar direto a posição do adversário já que o adversário vai ganhar peça você também tem que ganhar peça também né aí aqui retoma com a torre repara que a torre estava agora está livre agora tenta puxar esse general de ouro para a posição aqui é obrigado a correr e aqui você vê que ele o Fuji vai tentando apertar as peças do Toyoshima aqui né aí aqui tem defesa e ok aqui você pode ver que o Toyoshima parece que está bem na partida ele tem o peão promovido aí agora não pode capturar senão está ganhando o cavalo inteiro aí foi o que o Fuji fez né você pode ver que em questão material o Fuji está bem melhor que o Toyoshima esse cavalo aqui não representa tanto perigo agora nesse momento da partida e aqui segue com o ataque na torre aqui né geralmente é muito comum esse drop de prata e força a torre sair daí você pode ver que vai cair esse peão aqui ó e a torre vai promover antes disso o Fuji prefere defender essas peças aqui porque vai ser uma importância para ele poder conseguir ganhar na partida o cavalo ele é colocado aqui justamente para bloquear o caminho da torre nessa posição aqui pessoal a gente pode ver que o Fuji já está com um ataque bem formado né depois de uma sequência que a gente teve aqui a posição do general do Toyoshima não está tão ruim porque está tudo conectado se você puder ver aqui por exemplo isso aqui é o defesa de cipião aí o general de ouro dá apoio porém a gente pode ver que as peças do Fuji aqui no o território do Toyoshima é maioria aqui o Toyoshima ele resolveu capturar a peça que dava aqui né no caso foi capturar a peça não ele resolveu colocar o Gris em uma posição que poderia dar um ataque melhor você pode ver que o Toyoshima quase não tem peça na mão é dois peões só aqui o Fuji segue ganhando peça que ele precisa de recursos para poder atacar o rei do Toyoshima e aqui a gente pode ver que aqui tem uma ameaça suficiente para poder armar o de sumo ou algum outro tipo aí o Fuji rapidamente ele defende com a lança né que é uma peça que ela dá apoio para o general de ouro e o general de ouro dá um apoio para uma lança também só que aqui ao meu entendimento assim eu acredito que ele deveria correr com o rei depois disso aí aqui vai tentando minar a posição do Toyoshima promovendo esse peão atacando esse aqui né e se ele promove e ataca esse ouro você pode ver que o rei dele está pregado no caso do general de ouro tipo vai cair e aí teria que jogar algo de correr com o rei para 7 e 7 depois ir para 8 e 8 e quem sabe ganhar um tempo em cima desse ataque né aqui não tem muito o que fazer tem que capturar o peão mesmo agora ele joga esse peão aqui agora sem o intuito de promover e conseguir fazer um ataque melhor pode reparar que tem é três peças teria três peças atacando esse ponto aqui aqui o Fuji ele vai fazer a mesma ideia de ataque ele pode ou promover o cavalo ele vai aproveitar que tá cravado e aqui tem o prata que tá tirando essa aqui a rota de fuga do rei aqui o Toyoshima segue tentando atacar e o Fuji ele responde a altura né aqui você pode reparar que caso tem um ataque mesmo tipo o rei tem recurso de saída é o que acontece aqui na partida tem esse cheque aqui não tem muito problema você pode jogar o rei aqui em 8 e 8 que vai tá mais seguro aí aqui você pode ver que o Toyoshima ele protege a peça dele aqui né dessa cravada coloca a lança para ganhar a peça é que não adianta muito né que vai acabar desviando esse ouro daqui e aqui o Toyoshima ele tenta ganhar um tempo atacando esse general de ouro para conseguir um ataque aqui no final do jogo só que o Fuji ele consegue um ataque mais rápido aqui nessa posição né ele chega mais rápido no rei do Toyoshima você pode ver a sequência aqui que não tem muito o que fazer né o Toyoshima ele vai tá com o rei exposto nessa posição então pessoal a gente aqui já tá chegando no final da partida você pode ver que o rei do Toyoshima ele já tá ficando praticamente sem saída aqui né nessa partida a gente vai até o lance 93 e aqui no caso o Fuji ele já corta essa fileira do rei aqui ele não pode sair aqui então só tem um general de ouro para defender a posição no caso aqui não tem muito futuro porque tem que colocar em 4 ou 2 mesmo no caso foi aqui aí aqui o Fuji ele ele toma esse peão prologuido aqui para evitar o checkmate né o Toyoshima ele de recaptura de bis mas o que aconteceria se ele capturasse com uma torre aqui né simplesmente aqui depois desse check tem esse drop de general de ouro força a torre a sair da posição por exemplo a torre pode jogar aqui e depois ter um sacrifício de peça por exemplo colocar o general de ouro aqui porque aqui vai ter muito atraso você pode reparar que o ataque do Fuji vai chegar primeiro né então aqui nesse caso então se você conhecer o Fuji ele coloca esse aluno aqui atacando o rei diretamente aqui o Toyoshima ele abandona porque por exemplo você coloca esse general aqui apoiando tem aqui tem aqui não pode capturar com o rei né porque o bicho tá protegendo não pode capturar com esse muro aqui também porque tem a torre cravando então teria que capturar com esse general de ouro então se tomar de cavalo por exemplo já é uma linha mais complicadinha aqui check o general tem que tomar e aí aqui por exemplo a gente pode colocar o ouro aqui só para cortar a rota de fundo mesmo e depois tem outro drop aqui aí se quiser tirar essa casa aqui por exemplo para defender você pode ver que se colocar um peão aqui e já vai ter uma sequencia forte para checkmate logo após esses lances aqui né que o Toyoshima ele não vai ter tempo para recompor a defesa então foi por isso que ele abandonou né então pessoal essa foi uma uma breve análise da partida aqui do do rio o terceiro partido o FUJI faz 3 a 0 mais uma partida que o FUJI ganhar ele vai elevar o título e teria o quarto título consecutivo que ele tá ganhando né um intervalo um pouco mais de um ano e meio então se você gostou dessa partida aí eu vou deixar o link dela na descrição vai estar essas análises aqui mas vai ter a partida toda completa então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa o like aí se inscreve no canal se ainda não é inscrito muito obrigado e até a próxima pessoal